Novos remédios e procedimentos para tratamento de saúde vão ser incorporados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Entre os medicamentos estão aqueles para tratamento de adultos infectados pelo vírus do HIV, também de disfunções na glândula que controla a liberação de hormônios para o corpo humano e ainda para tratamento da coqueluche. Já entre os procedimentos estão tratamentos para artrite reumatoide e câncer de próstata.